Hoje está chovendo, o céu chorando, eu sem você aqui Te desejando e sonhando, tudo é tão triste aqui Vem cantando comigo um pouquinho, vem! Vendo nosso álbum de fotografias, lendo o seu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas, empoeiradas, consumidas pelo tempo Lamento quando assisto a nossa vida, gravado está o nosso casamento As rosas que eu te dei viraram pó, junto com sonhos dedicados a nós dois E o refrão, como é que é? Pai! Eu não te tenho e nem te espero mais Conce de junho é assim, triste dia dos namorados Te clamo e você nem aí, te ligo e ouço a sua voz Eu tenho que admitir que ainda estou apaixonado Eu não te tenho e nem te espero mais Hoje em junho é assim, triste dia dos namorados Te clamo e você nem aí, te ligo e ouço a sua voz Hoje em dia dos namorados, eu tenho que admitir que ainda estou apaixonado Hoje está chovendo, o céu chorando, eu sigo você aqui Te desejando e sonhando, tudo é tão triste aqui Vendo o nosso álbum de fotografias Vendo o seu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Empoeiradas, consumidas pelo tempo Lamento quando assisto a nossa vida Gravado estava o nosso casamento As rosas que eu te dei virar o pó Junto com os sonhos dedicados A nós dois, a nós dois Eu te creio e nem te espero mais Você te julga assim Triste de anos namorados Te clamo e você vem aí Te ligo e ouço a sua voz Gravado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Apaixonado Tudo não é assim Tudo não é assim Eu nem te espero mais Se te julga assim Triste de anos namorados Te clamo e você vem aí Te ligo e ouço a sua voz Gravado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Que eu ainda estou apaixonado Eu tenho que admitir Assim Legenda por Sônia Ruberti